Música Bem amigos de Jornal de Mensão, muito boa tarde para você. Estamos voltando das ruas da cidade na praia no litoral norte. Para você que está junto conosco, obrigado pela companhia. A temperatura desceu, esfriou bastante e deve esfriar mais ainda até o final do dia. Uma das coisas que a gente notou por aqui na entrada da zona sul, Nova Tramandaí, esta avenida aqui é a Avenida Curitiba. No centro, de lá para cá, em direção ao final da rua, a rua dos Botos, a gente tem notado que cada rua tem um rio em cada esquina. Uma lagoa. Não desce, a água não desce. Então, isso aí é uma das coisas que para quem tem filhos pequenos, para poder carregar para as escolas de manhã é um problema, né? Fica um alerta aí para a subprefeitura da zona sul, dá uma olhadinha nisso aí porque realmente a água não escorre. A umidade continua, a chuva continua e a gente está aqui pertinho, na aldeia, né? Nova Tramandaí, na rua Boto Rosa, com a Avenida Perimetral. O que está acontecendo, gente? Nesse instante, o pessoal está aqui, ó. Os moradores, alguns moradores, está para chegar mais gente. E eles estão conversando conosco que faz 26 horas que o pessoal da Equatorial foi comunicado que faltava luz. Eu sei que muitas partes da cidade, do litoral, estão sem luz. Mas o que está faltando? Equipe da Equatorial ou não tem telefone lá? O que houve? Porque desde que a Equatorial pegou a situação da CE, vem acontecendo isso em cada cidade. O senhor governador da República, Eduardo Leite, já reclamou da situação da Equatorial. Tem gente, prefeitos de cidades, o prefeito de Santo Antônio queria... A situação de lá também não é boa. E assim vem se arrastando. Agora a comunidade aqui da Boto Rosa, da aldeia, do recanto, da lagoa aqui, está reclamando que está 26 horas sem luz. Gente, já pensou de gente que precisa de um leitinho quente para a criançada e esquenta no micro? Não tem, tem que ir para o fogão. Tem gente que precisa de ar, luz, para botar o aparelhinho para respirar. Muita coisa. Andar no escuro de noite em casa, a situação não é boa. O cara é a velhinha, né? Essa é a história. Elisandra, deixa eu falar com ela. Tu tem criança pequena ou não? Eu não tenho, mas meus vizinhos todos têm. E eles estão reclamando? Sim, muito difícil com as crianças para ficar em casa na escuridão. Não tem como esquentar com o leite, coisa, nem fazer comida, nem dar banho nas crianças. Mas esses dias já faltou luz por aqui também, é seguido que está faltando luz. Sim, semana passada teve um episódio que faltou à tarde, mas aí voltou à noite ainda. Mas aí foi o bairro inteiro, não só aqui a aldeia, foi Nova Tramandainha inteira, o Oasis. E aí agora de novo, desde ontem, a gente manda mensagem, que eles pedem que mandem mensagem. Eles mandam mensagem, o que eles falam? O que está no WhatsApp aí? Que é, ah, sim, já estamos trabalhando na sua região. Aí, depois daqui a pouco eles mandam, ah, já resolveu? Não, não resolveu. Bom, nós passamos em dois, três lugares aqui, agora a gente veio lá de Jardim Atlântico. Nós não vimos viatura nenhuma da Equatorial, gente. Nós não vimos. Está faltando gente, está faltando áudio. O pessoal está aqui, cada um tem uma casa, está chegando mais gente. Está todo mundo sem luz aqui. 26 horas não é para qualquer um. O amigo tem um nenê, né? Tem, tem. Ele é autista, então ele precisa da TVzinha dele, ele precisa se enterter. E isso aí não é um problema que vem de hoje, né, Beno? É um problema que se persiste há muito tempo no verão. Aqui na aldeia? Aqui na aldeia. E em todo o litoral já. Falta transformador, algum fio novo, alguma coisa? Falta, falta. Isso aí já foi conversado há muito tempo com o Equatorial. E eles só negam muita coisa para nós. Porque que na hora de cobrar, vem a fatura. Ah, bom. Na hora de pagar, tem que pagar no dia. Se tu não apagar em um mês, na hora eles vão no teu relógio e cortam. Aí na hora de solucionar, fui lá e falaram que já estavam vindo e nada. Imagina, é a aldeia da lagoa. Complicada. Complicada. E eu moro aqui há quanto tempo? Há cinco anos. Cinco anos. E cinco anos, sempre a mesma coisa. O senhor é o? Eu sou o João Valdir. Seu João. Quanto tempo aqui, seu João? Eu moro há cinco anos na Boto Verde. E tenho o mesmo problema. Eu moro num meio de rua para o final. Nós temos uma rede com dois fios que abastece todas as casas. O meu micro-ondas funciona quando não tiver chuveiro ligado, quando não... Enfim, se a luz tiver bastante gente gastando, não funcionam meus aparelhos, sabe? A gente já esteve na CE lá reclamando. O senhor mora daqui para lá? Sim, eu moro na próxima ali, na Boto Verde. Tá, para? Para cá. Para o lado de cá, para o lado de baixo. É, então... Em direção ao oásis. Tá, agora uma pergunta que eu estou vendo assim, ó. Eu estou falando com o senhor, estou escutando uma... Nós temos uma máquina que ele trabalhando. Sim, sim. Aquele lugar ali tem luz? É, ela... Segundo o pessoal, é luz que vem de outra... Outra via. Outra rede, né? Outra via, né? Algumas tem e a maioria daqui para lá não tem. Da Curitiba para a esquerda, não tem. E uns 50 metros para a direita aqui também não tem, sabe? Agora imagina, já passou um dia, 26 horas não tem luz, está todo mundo apavorado. Sim, muito apavorado. É uma coisa que é necessária, de primeira necessidade a luz hoje, né? Eu mesmo, eu uso... Sim, luz para tudo, né? Eu uso a luz para tudo. Eu tenho nebulizador. Eu quero tomar banho, meu amigo. Nebulizador, eu quero tomar banho, eu quero a minha geladeira. Tomar banho com esse frio, não dá. A minha geladeira tem as coisinhas dentro lá. Quem é que paga a despesa quando começar a estragar? Daqui a pouco tem que botar fora, né? O preço que a carne está, né? Sim, sim, exatamente. Eu acho bom vocês darem um jeito rapidinho, porque senão a coisa pode ir para o Ministério Público. Entendeu? Então, a Equatorial tem uma responsabilidade muito grande. Não é só cobrar conta. É, para cobrar conta, aliás, no livro do Procon diz o seguinte, que o camarada que fornece serviços, que é o caso de vocês, a Equatorial tem que cumprir. E cada dia que não é cumprido tem que vir o desconto, no papel, na nota. Bom, já tal, tal e tal não teve luz, então tem que ser descontado. O consumidor não é obrigado a pagar isso aí. E a maioria dos consumidores não sabe disso. No livro do Procon tem ali, a lei que protege o consumidor. E vocês, como são uma prestadora de serviço, tem que saber disso aí. Devem ter o departamento de jurídica em vocês. Está faltando na Equatorial. A senhora também mora aqui? Deixa eu... Fala um pouquinho comigo, que o meu fio não vai aí. Tudo bom o teu nome? Carla. Ah, Carla. Quanto tempo aqui, Carla? Já pode fazer três anos. Três anos. Seguido está faltando luz por aqui, né? Sim, seguido. E a gente já não está aguentando mais. É no verão, é no inverno, qualquer ventinho que dá, acaba a luz. Mas será que é a situação dos fios, como o senhor ali falou, do transformador? É dos fios. É dos fios. É dos fios do transformador. É dos fios do transformador. Então está precisando de uma fiscalização melhor, na época mais seca, para eles darem um jeito. Sim, com certeza. E quando mais rápido, né? Melhor. Melhor para nós, né? Porque a gente já não aguenta mais ficar sobre isso, né? Como hoje, desde ontem, sem luz. E eles não dão nenhuma explicação, a gente liga. A Elisandra me falou que entrou... Elisandra, faz favor, você teve... Fica aqui, fica aqui, Carla. Vocês estiveram fazendo protocolos, é isso? Sim, várias vezes, através do aplicativo de WhatsApp da... E o que eles mandam aí? Dá uma olhadinha no teu aí. Vamos ver agora, nós estamos ao vivo. Vamos ver aqui, ó. A gente está em Nova Tramandaí. Vamos ver o que eles estão falando. Você mandou uns protocolos, a amiga também, e aí? E aí eles só respondem, né? Eles não respondem. Eles respondem, só que é automático, né? Só um momento que eu estou consultando. Aí fala assim... Ó, vi que você já informou a falta de energia. Nossa equipe já está trabalhando para te atender, tá bem? Vou pedir para você aguardar enquanto faço o possível para acelerar o seu atendimento. Até mais. Há um dia, eles estão tentando... Há um dia. Uhum, estão acelerando. Esse acelerado deles... Estão acelerando o atendimento há um dia. 26 horas. 26 horas, exatamente. Uma vergonha isso. Estão atendendo muito bem. Mas vocês estão pagando. Fala, Carla. Eles mandaram para todo mundo ao mesmo tempo que eu vim ali no grupo, que a gente tem o grupo da aldeia. E eles mandaram, parecem a mesma mensagem, ao mesmo tempo. Que já realizaram um atendimento na região, próximo a você. Aqui, ó. Esse atendimento aonde? Está todo mundo andando aqui, a aldeia está sem luz. Todo mundo está recebendo um comunicado. Estão aqui, mas não. Oi? Chega aqui. Tudo bom? Boa tarde. Seu nome é? Jorge. O Jorge mora aqui há quanto tempo, Jorge? Aqui na aldeia, seis anos. Seis anos na aldeia. O que eles mandaram aí? Eles mandaram SMS como já está restabelecido a luz no bairro. Cadê a luz? Ainda não... Pelo menos aqui... Cadê a luz ainda, né? É, desde ontem às 14 horas a gente está tentando, tentando e mandando SMS. E eles respondem que vão fazer alguma coisa e até agora nada. Bom, deve ter alguma coisa que tem que ser feita, né? Luiz, ele podia dar uma posição só. Olha, quando a gente detectou o problema, né? Daqui a X horas a gente vai resolver, mas não te dizem nada, né? E outra, eles só estão rodando... Deixa eu ver... Eles estão rodando com o carro, mas eles não estão indo vendo onde é que é que está a localização, que está acontecendo isso que a gente está sem luz. Estão meio perdidos. Estão procurando, então, a situação de poste. Isso, isso. Porque eles estavam lá para cima, lá, e o caso é aqui para baixo. O negócio é aqui embaixo, não é lá em cima. Mas tem que ver de onde é, qual é a rede que está mandando... Isso aqui é uma via só, pelo que eu entendi. Isso aqui deve ter um transformador, né? Um ou dois? Tem um transformador aqui na esquerda, aqui debaixo dessas árvores aqui. E tem uma outra rede que vem de lá, da última rua lá. De lá para cá não funciona nada? Não, tudo no escuro. São duas redes, né? Tem essa aqui e tem mais uma que vem de lá. Então, essa aqui tem luz na direita aqui, né? Eu não sei se... Tem uma máquina trabalhando ali, tem que ter luz, né? Agora, daqui para lá, pertence aquele outro transformador e não tem luz, então? Não. É, está no... já desde ontem. E vocês aqui, com o perdão da palavra, moram daqui para lá, é isso? Moram aqui, isso. Para a esquerda aqui. Para a esquerda, a esquerda da Curitiba. A esquerda da Curitiba está sem luz. Então, deve ser centenas de pessoas, casas. Tem criança pequena também? Tenho. Estão lá dentro de casa, lá já atordoado, já na grande casa. Sim, imagina como é que não está a criança. Mais um dia na escuridão. Bom, nós vamos tentar agora um contato com a Equatorial. Vamos lá. Vamos ver. Vamos lá, vamos ver. Vamos botar o microfone para alguém falar. Alguém vai ter que falar alguma coisa. Se puder fazer um favor, por favor. Oi, pois não. Um favorzinho para nós. Pedir para a Equatorial, por favor, de esclarecer para o bairro, que está com mais de 50% sem energia, o porquê disto. Qual é o diagnóstico que eles têm? O que está ocorrendo? O que está faltando de luz, Beto? É, porque aí a gente consegue fazer um planejamento, entende? Porque faltou luz, faltou luz e ninguém sabe nunca o porquê da ocasião. A ocasião a gente quer saber, porque senão a gente vai enfrentar esse problema sempre. Nem começou o verão ainda. Fio velho, alguma coisa podre, alguma coisa que está estourando o contato. Nem começou o verão ainda, né? Então, assim, esse bairro é um dos bairros mais populosos, né? Ele está a 100 metros aqui da... E está crescendo muito, né? Isso, e eu acho que tem que ter uma atenção, né? Porque aqui tem muitas famílias. Então, se falta luz, quando chega no verão, vai faltar água. É, isso aí já acontece, né? O problema todo é que a Equatorial tem que entregar para nós o que é realmente que está acontecendo, porque é um problema tão grave que já está há mais de 24 horas sem água, sem luz, o pessoal. O começo falta água. Você mora aqui, ele também, todo mundo mora aqui. Bom, pessoal, gente, nós estamos aí, ó. O pessoal está reclamando. Um dia e pouco sem luz, não é para qualquer coisa, não, hein? Tem muitas famílias precisando de luz aqui para vocês na aldeia da Lagoa, né? Junta Perimetral, Junta Nova Tramandaí. Por favor, vamos mandar para cá alguém meio com urgência. Tem centenas de pessoas sem luz. Jornal Dimensão, agradeço a presença de todo mundo. Muito obrigado. E a gente vai tentar um contato com a Equatorial agora. Tá certo? Boa tarde a você.